Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Gamers e Vlogs E hoje, rapaziada, vamos estar falando a diferença sobre patch e option file Muita gente me pergunta isso em todos os vídeos que eu gravo de option file Pô Felipe, por que você não colocou tal placar? Por que você não colocou estádio? Por que você não colocou troféu no option file? Pessoal, eu vou estar esclarecendo todas as diferenças para vocês aqui Que todo mundo que tem dúvida sobre esse assunto Não é a mesma coisa, patch e option file são diferentes, beleza? Patch é somente para PC e option file é somente para PS4 Eu vou estar falando todos os tópicos aqui para vocês Mas antes disso, eu peço para você me seguir no Instagram, que é felipedesigner99 E no Twitter, felipegamerv11, beleza? E se você puder ajudar o canal financeiramente, você pode via YouTube Seja Memo, beleza? Então, a partir de 799, você vai ter alguns benefícios exclusivos que só membros têm E se você assinar o plano de 1499, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp Para suporte exclusivo, etc. E option files com antecedência, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo Vamos estar começando falando sobre patch, tá certo? Então, eu vou estar falando aqui todas as coisas que você pode fazer no patch, beleza? Então, vamos lá Importação de faces, rapaziada Isso mesmo, você pode importar faces para dentro do game Por exemplo, o Marinho não está no jogo Você pode criar ele lá e importar uma face Por exemplo, tirar uma foto dele assim, fazer via PC, modelar Tudo certinho e colocar dentro do jogo Essa é uma das vantagens aí que tem do patch Outra coisa é Importação de taças, placares, estádios, uniformes, emblemas e patrocinadores, rapaziada Importação de taças Por exemplo, tem a taça genérica lá da Champions League Eles vão fazer, lembrando, tudo modelar pelo PC, tudo, etc Por fora eles fazem lá E importam para dentro do jogo Via códigos, etc Eu não sei como funciona muito bem isso, mas eles fazem isso Que deixa tudo atualizado Tá certo? Eles transformam uma taça genérica da Champions League em uma taça oficial Que é muito top isso, rapaziada Eu acho que uma das melhores coisas que tem aí no PC é os patch Isso daí funciona em qualquer jogo aí que você jogue no PC O placar é a mesma coisa Eles criam o placar da Globo, do Premiere Que é o mesmo placar, né? Mas do SPN, da Fox Os placar que eles têm na rede de TV Qualquer placar, estereatim, eles criam lá E colocam dentro do jogo quando você for jogar competição Outra coisa também é bolas Que eu não falei aqui, mas eles conseguem colocar as bolas oficiais lá dos campeonatos, etc Adicionar chuteiras Que são outra coisa aí que eles conseguem fazer Que também é os estádios também Que eles conseguem importar estádio Então, por exemplo, não tem o estádio do... Deixa eu ver, é um time aqui do Goiás Não tem o estádio do Goiás Eles conseguem importar o estádio do Goiás Não tem o estádio do Mirassol Eles importam o estádio do Mirassol Não tem o estádio do Bahia E assim por diante, pessoal Não tem o Santiago Bernabeu Eles vão fazendo isso daí com todos os times aí que eles conseguem, beleza? Lembrando, esse trabalho eles fazem manual, beleza? Eles não têm nenhum acesso aí com a Konami Eles fazem tudo o trabalho da comunidade, beleza? E se você está gostando do vídeo Poder deixar o like aí, eu agradeço demais Vamos ajudar o canal aí, o Felipe bater agora 4 mil inscritos E obrigado a todo mundo aí que ajudou o Felipe chegar a 3 mil inscritos Eu agradeço demais E eu queria mandar um salve para os C13Vlogs, membro do canal aí Obrigado por ser amigo, valeu? Então é isso, rapaziada Outra coisa, mudança no menu Por exemplo, tem o PetBMPs aí Que tem um dos mais famosos que tem no PC E você consegue mudar o menu No PS4 tem um menu E no PC tem outro menu Que é o menu da BMPs Eles conseguem mudar o menu Colocar um menu com o Rigoni, Gabigol, Marinho Qualquer jogador lá edita qual que é o BMPs E deixa tudo personalizado Da forma que eles quiserem Isso é uma coisa muito legal Que dá para fazer também no PC Última coisa aí que eles conseguem fazer aí É editar jogadores licenciados, rapaziada Isso mesmo Eles conseguem editar jogadores licenciados colocando tatuagens Mudando cabelo, barba e etc Conseguem mudar o jogador Por exemplo, tem um jogador lá Eles conseguem criar outra face lá Mudar e etc Que deixa o jogador com outra cara Que é muito legal Por exemplo, o Sergio Ramos tem uma face Eles conseguem mudar o Sergio Ramos E deixar com outra face Essa ideia é muito top mesmo, rapaziada Outra coisa, rapaziada É criar novas ligas Que eles conseguem fazer Criar novas ligas Por exemplo, não tem a MLS no PES 2020 Nem no 21 Vai vir agora com só os jogadores aí Numa liga igual a liga inglesa genérica Mas eles conseguem criar e editar as ligas E deixar licenciadas Totalmente licenciadas Eles dão uma coisa muito top Eles criam lá o time Edita, etc Cria o estádio Deixa 100% licenciado Dão uma coisa muito top Agora vamos estar falando sobre Option File Beleza? Então bora lá Importação de uniformes, emblemas Patrocinadores e edição de jogadores, rapaziada Essas são as coisas que você consegue fazer No Option File Você vê a quantidade que é bem menor do que do patch E lembrando Ah, lembrando No patch só funciona para PC Só no PC você vai conseguir ter patch Tá certo? E no Option File é diferente Funciona em PS4, PS5 e PC Xbox fica fora de patch De Option File e etc Certo? Então Você consegue importar uniformes Por exemplo No patch também Mas no Option File É uma coisa também que você consegue fazer Importar uniformes Então por exemplo Eu estou aqui com a minha camisa do São Paulo Beleza? Não tem no game Não tinha no game Quando lançou Aí eu fiz a camisa E trouxe no canal aí para vocês Para vocês importarem Então é uma forma que vocês podem fazer De importar qualquer kit que eu não tenha Por exemplo Eu não tenho um kit do Ceará Eu vou lá e importo o kit Isso é uma coisa muito legal Que também é o patrocinador aí Que veio no PC do 2020 Que você importa uma imagenzinha E quando vai jogar Master League Ela fica lá na sala de imprensa Na coletiva de imprensa Que é lá os patrocinadores Se você quiser Então se você quiser colocar Sei lá Felipe Guimarães de Vlogs Youtube Instagram Qualquer coisa aí Você consegue Beleza? Edição de jogadores Também é outra coisa aí Mas lembrando A edição de jogadores Do patch Você consegue editar Usando o editor interno E consegue editar por fora ainda Deixando o jogador Com a face real Que é muito top Isso mesmo Mas no PS4 E PS5 Você só consegue usar O editor interno do game Então por exemplo Tem o jogador genérico lá Você consegue mudar barba Cabelo Coisas Pré-definidas Que tem no jogo Então isso daí É uma desvantagem Que tem do patch Beleza? Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Quero Que vocês me sigam também Nas redes sociais Felipe designer 99 É meu Instagram E FelipeGamer V11 É meu Twitter Beleza? Então só você colocar Esses arrobas aí Que você vai achar Ou aí na descrição Beleza? Então se você puder Virar membro do canal A partir de 7,99 Você já vai estar ajudando o Felipe Beleza? Então eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo galera Fui Fui Eu não quero brincar no games Since I got this famous Been so hard to love again E aí E aí E aí